Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio do Gi Responde, seu programa semanal de desenvolvimento de psicologia aplicada à vida. E hoje o que é? Episódio 11. Tema blindagem emocional. Num dos episódios passados eu falei sobre relacionamento afetivo, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Falei sobre autoestima e eu recebi uma enxurrada de pedidos pra eu falar sobre blindagem emocional. Então aqui estamos, seja super bem-vindo. E ó, é sua primeira vez aqui e você quer participar da galera da live da Gi, vou pôr aqui na descrição um link. Clica nesse link e aí você vai colocar seu nome e seu e-mail. E toda vez que tiver um conteúdo novo, uma live nova, adivinha, eu vou mandar lá no seu e-mail o recadinho. Ô Gi, mas não abro muito e-mail não. Tudo bem, a gente também tem o WhatsApp. Por via das dúvidas, faz o seu cadastro no e-mail e faz seu cadastro no WhatsApp. Vou pôr aqui também o número do nosso WhatsApp, que é 439-9601-1841. Manda o seu oi lá, eu te adiciono na minha lista de transmissão e eu também vou mandar aí os meus recadinhos pra você. E obviamente, como é uma live Digi Responde, aliás, live não, porque hoje, no dia que você tá assistindo esse vídeo, eu estou nos Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos, né? Eu vou porque eu ainda não fui. Mas enfim, eu estou nos Estados Unidos fazendo um trabalho junto com o Anthony Robbins. Estou trabalhando num evento dele maravilhoso. Vou voltar pro Brasil com um monte de novidades e aí depois vou aproveitar o quê? Dar uma passeadinha com a família também, né? Eu mostro todos os bastidores lá no Instagram. Vou deixar o link do Instagram aí pra você. Mas enfim, o que a gente faz? A gente pega todas as suas perguntas que você manda pelo e-mail, que você manda pelo WhatsApp, que você manda pelo Insta, que você deixa no YouTube. Todas essas perguntas viram um conteúdo novo pra você. E hoje, atendendo pedidos, vamos falar de blindagem emocional. Pra começar, Sandra Fernandes perguntou, amo esse tema, mas tenho uma dúvida. Como não me deixar abalar pela carência afetiva alheia? Amei essa pergunta, Sandra. Ninguém nunca me perguntou isso e eu vou responder aqui pra você com o maior carinho. Olha só. Existem algumas coisas que nós fazemos que a gente fortalece a nossa própria autoestima. E isso fortalece a sua blindagem emocional. Existem algumas coisas que nós fazemos pelo outro que a gente fortalece a autoestima do outro. E ajuda com que ele não fique tão carente, com que ele não fique inseguro. A minha pergunta é, você tem comportamentos pra cuidar da autoestima das pessoas ao seu redor? Vou te dar um exemplo. A nossa autoestima tá ligada à nossa autoimagem. Gente, eu falo tudo isso de forma ultra mega profunda no curso online Minha Melhor Versão. E hoje, no dia que você tá assistindo esse conteúdo, as matrículas estão abertas. Tá? Daqui a pouquinho eu falo mais pra você sobre o curso. Mas enfim, lá no Minha Melhor Versão eu falo quais são os comportamentos específicos que você eleva a autoestima das outras pessoas. E o que é que você precisa fazer? Porque se você convive com alguém, todos nós temos necessidade de nos sentir amados. Todos. Mas se você convive com alguém, que eu falo que esse pote, essa necessidade de se sentir amado é muito grande. E você tem a sua, tipo, autoestima super ultra mega bem resolvida. E a outra pessoa não. Isso começa a minar o relacionamento. Então você pode ter alguns comportamentos pra fortalecer a autoestima dessa outra pessoa. Como eu estava dizendo, a nossa autoestima tá diretamente ligada à nossa autoimagem. E a nossa autoimagem, ela é formada através dos reflexos que a gente recebeu na nossa história, ao longo da nossa vida e que nós recebemos hoje. Reflexos que podem ser positivos, reflexos que podem ser negativos. Você, pra essa pessoa, você é fonte de reflexo positivo ou negativo? Não, Gi, eu penso que eu nem dou reflexo. A ausência de reflexo é reflexo negativo. Então começa a perceber um pouquinho disso aí, tá? E de repente, pra você que quiser fazer parte aí do curso Minha Melhor Versão, ó, vou te dizer qual é a aula exata que eu falo sobre isso. Peraí, peraí. Aula 2.1 e aula 3.1. Duas aulas pra você super ultra mega profundésimas, assim, pra te ajudar nisso também. Pra você que quiser algo mais profundo, tá bom? Próxima pergunta. Cristiane Almeida. Hashtag dependência emocional. Ela mandou pra mim. Como sair dessa situação? Cris, o único jeito é você fortalecendo a si mesma. É o único jeito. Se você tiver com a sua autoestima trincada, com a autoestima baixa, se você tiver se sentindo insegura, você vai colocar no outro a expectativa. Deixa eu desligar aqui um pouco o ar, gente, que eu tô com frio. Você vai colocar a expectativa pra que a outra pessoa faça por você. Não é assim que funciona. Você tem que fazer por você. Você tem que cuidar de você. Você tem que fortalecer a sua autoestima. Se você não fizer isso, não adianta o outro fazer porque não vai te impactar. Ou você sempre vai ter a necessidade de que o outro faça. Faça por você. Por você. Quando a sua autoestima tá elevada, seus relacionamentos melhoram. Quando a sua autoconfiança tá elevada, eu não tô falando soberba, eu não tô falando arrogância. Tô falando de autoestima e autoconfiança. Quando elas estão elevadas, os seus relacionamentos ficam muito, muito, muito melhores. Certo? Quem mais aqui? Sandra Fernandes. Amo esse tema. Ah, não. Esse aqui eu já falei. Ah, olha aqui. O Fábio Lima perguntou. Como é o processo de fortalecimento diário para superarmos frustrações e seguir mais fortes? Fale um pouco sobre isso, por favor. Maravilhoso o seu comentário, o seu pedido aqui, Fábio. Inclusive, gente, se tá contribuindo já, eu nem comecei ainda, né? Só tamo aquecendo, mas está contribuindo pra você esse conhecimento? Pode contribuir na vida de outras pessoas também. Pega esse conhecimento, pega o link aqui, ó, e compartilhe com seus amigos, familiares. Deixa aqui o comentário, hashtag compartilhei, que eu vou vir aqui dar o meu coraçãozinho pra você pra também te agradecer. Esse canal é um canal de conteúdo gratuito, de psicologia aplicada à vida. Então, vamos ajudar esse conhecimento a atingir mais e mais e mais pessoas. Eu super conto com você, que faz parte dessa família UAU. Fábio, como é que você faz pra fortalecer a sua autoconfiança e seguir mais forte pra lidar com as frustrações diariamente? Primeiro, elenque quais são os comportamentos que te fortalecem. O que você faz que te fortalece? Você precisa ter essa clareza. Por exemplo, Gi, quando eu paro pra me desenvolver, assistindo um vídeo gratuito e eu refletir quais são os comportamentos que eu preciso ter, ou quando eu invisto financeiramente em fazer um curso de desenvolvimento pessoal, como é a minha melhor versão, isso me fortalece. Gi, quando eu tô conversando com pessoas que também querem crescer, que também querem se desenvolver, isso me fortalece. Enfim, faça uma relação de quais são as atitudes que você tem que te fortalecem. E, obviamente, você vai buscar repetir mais vezes isso no seu dia, na sua semana, na sua rotina. Também é importante você fazer uma outra lista daqueles comportamentos que te enfraquecem. Ficar me comparando às pessoas. Ficar me menosprezando. Ficar focando nas coisas que deram errado. E aí, esses comportamentos você vai tirando da sua rotina, da sua vida. E quando você perceber o que você fez, você fala, opa, para com a baixaria, vamos viver a melhor versão. Quando você vive a sua melhor versão, como eu digo, nem o teto te segura. Tá bom? Próxima pergunta, hashtag Gi responde. Faz um vídeo sobre repressão, como superá-la? Acredito que, assim como eu, outras pessoas também sofreram algum tipo de repressão em algum momento da vida. E isso pode refletir no recorrer da nossa vida hoje. Excelente e pode mesmo. O que você precisa fazer é para de focar no passado. Se você fica olhando para o passado, o que foi que aconteceu lá? Eu fui reprimida. Se você ficar focando muito nisso, além de reprimida, você vai ficar deprimida. Porque quando você foca no passado, nas coisas que não deram certo, você mina a sua energia. Minou a sua energia? Depressão. Ou quando você foca no passado em coisas maravilhosas que te aconteceram e que hoje não estão acontecendo mais. Mina a sua energia? Depressão. Mas depressão é outro assunto. Quer que eu fale disso? Deixa aí sua dúvida com a hashtag Gi responde. Deixa aí a hashtag depressão que eu posso voltar para falar mais sobre isso. Mas olha aqui. Você vai olhar lá para o seu passado, para esse momento horrível da sua vida que você foi reprimida. E você vai pensar, o que é que eu aprendi com isso? Será que se eu não tivesse passado por aquela situação, será que eu seria essa pessoa que eu sou hoje? O que você faz? Você olha para o seu passado dando outro significado. Isso muda o jogo. Nada é o que é até você atribuir um significado. Quais são os significados que você tem atribuído para a sua vida? Eles estão te sabotando ou eles estão te empoderando? Eles estão trazendo à tona a sua melhor versão? Aqui ó, a sua melhor versão? Ou a sua versão mediana? Sua versão medíocre? Sua pior versão? Dê significados que te levem a viver uma vida uau. Que te levem a viver sua melhor versão. Próxima pergunta. Gi trabalha na área de estética e micropigmentação. Essa área é muito competitiva, como tem pessoas tentando passar por cima de todos os lados. Costumo não dar muita bola, mas tem hora. O que eu devo fazer? Como reagir? O que você já faz, você para de dar bola. Agora não é só na área da estética e da micropigmentação. Você pensa que na área da psicologia também não tem isso? Tem isso. Você pensa que sei lá, na área da ortodontia, não tem isso? Tem isso. Na área da medicina, tem todas as áreas, tem. O ponto é como é que você lida com isso e como é que está a sua autoconfiança para lidar com essas coisas. Fortaleça a sua autoconfiança, foca em você e para de ficar ouvindo os outros. Tem uma hora que você tem que falar assim ó, basta, chega, não quero mais te ouvir e ouça o seu coração, ouça o que você quer dizer para você mesmo. Combinado? Beijo especial para você. Próxima pergunta. O que fazer para se libertar da mágoa que sente por alguém e enfim seguir a vida? Para de pensar nisso. O que você pensa, você sente. O que você foca, você sente. Se você ficar focando no que aconteceu, lembrando o que aconteceu, contando para você mesmo o que aconteceu, repetindo isso na sua cabeça, isso vai te destruir. Obviamente que isso vai te destruir, vai minar a sua energia. E a mágoa, a falta de perdão, eu falo que é como um carvão que você segura na sua mão. E aí você quer jogar ele na outra pessoa, mas até ele chegar na outra pessoa, já esfriou, mas ele queimou a sua mão inteira. É para você, aceita isso, é para você, para você viver bem. É você dar a sua melhor versão para você mesmo. Tá bom? Bora perdoar. Gi, como não se abater com as críticas? Crítica. Primeiro, ouve o que a pessoa falou. Peraí, isso aqui faz algum sentido? Faz. O que eu posso melhorar? Vai lá e melhora. Peraí, isso aqui faz algum sentido? Não. Então o que? Foda-se. Pronto. Adriana Araújo. Não, Adriana não. Andrea Araújo. Oiê, não consigo confiar em contar um segredo para alguma amiga. Não confio muito. Isso é normal? Ué, Andrea, as pessoas ganham a nossa confiança. Às vezes a sua amiga não ganhou a sua confiança. Se você escreveu isso para mim na internet, provavelmente eu ganhei a sua confiança. Agora, a pergunta é, as suas amigas são confiáveis? Gi, são. Tá bom, vai lá e confie. Não, não são. Escolha melhor as suas amigas. Tá certo? Eu penso que a gente tem que ser bem seletivo com as nossas amizades. Agora, não, eu não confio em ninguém. Eu sou a rainha da desconfiança. Opa, tem alguma coisa errada aí. Bora descobrir o que é. Ceci Bragança. Como fazer um distanciamento emocional contra pessoas que querem nos deixar para baixo o tempo todo? Distanciando. Tá perto? Fica longe. Simples. Se afasta. Não tem outra coisa. Se afasta. Quando acontece algo que nos deixa inseguros, como bloquear isso dentro de nós? Pergunta da Mariane Lourensoni. Mariane Lourensoni. Quando acontece algo que nos deixa inseguros, como bloquear isso dentro de nós? Não é bloquear, Mari. É você mudar o que você está pensando. O que é que me deixou inseguro? O que é que me deixou tenso? O que é que me deixou preocupado? Identifiquei. Tem como eu resolver isso agora? Tem. Vou lá e resolvo. Não, não tem. Então, muda o foco. Vou fazer essa outra coisa aqui. Tem como fazer? Quais são as ações? Ah, vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal? Ah, vou lá conversar com essa pessoa? O que é que eu vou fazer? Aí você entra em ação. Não, não tem. Você muda o foco e continua. Tá certo? Agora, você ficar ali remoendo, tentando fingir que isso não está te deixando inseguro, não vai te adiantar em nada. Tá bom? Gi, essa pergunta não tem nome. Gi, eu me preocupo muito com os outros. Com o que os outros falam ou pensam de mim. E eu queria parar com isso. O que eu faço? O que é que você pensa sobre você? O que é que você pensa sobre você? Quais são suas forças? O que é que você precisa melhorar? O que é mais importante pra você na vida? Quais são seus sonhos? O que é que te impede de realizá-los? Foca em você. Para de pensar no outro. Simples assim. Só que é exercício diário, não é mágica. Tá? Também não tem nome essa daqui. Queria um vídeo falando de como se livrar de uma amiga exploradora. Hashtag tô cansada. Se livra. Manda sua amiga pra puta que pariu. Se afasta dela. Pronto. Às vezes você não precisa falar. Amiga, vai pra puta que pariu. Só se afasta. Não quero mais conviver com você. Olha, tchau. Não tenho mais tempo. Gente, tempo. É o que você tem de mais importante da vida. Não é sua família. Não é seu trabalho. É o seu tempo. Porque o seu tempo. Você decide se você investe na sua família. Se você investe no seu trabalho. No caso, aqui e agora. No dia que eu tô gravando esse episódio pra você. Hoje. Literalmente hoje. É dia 25 de novembro de 2018. Por que que eu tô fazendo esse conteúdo pra você gravado e não ao vivo? Que eu gosto de fazer de responde ao vivo. Porque no dia que você tá assistindo esse vídeo. Provavelmente é dia 17 de dezembro. O dia que eu publiquei. Eu tô nos Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos. Nesse momento, provavelmente passeando com a minha família. Fui pros Estados Unidos. Trabalhei uma semana junto com o Anthony Robbins. Depois. Mais de uma semana. Sei lá eu quantos dias. E depois tirei uns dias pra passear com a minha família. Mas. Eu escolhi em pleno domingo. Exatamente agora. São meio dia e 21. Exatamente meio dia e 21. Não estar com a minha família. Meu esposo tá aqui. Fala um oi aí, Junior Souza. Libera o seu microfone. Oi. Junior Souza está aqui comigo. Na empresa. Meus filhos estão em casa. E eu decidi. Não estar com os meus filhos num domingo. Pra eu estar aqui gerando um conteúdo de valor pra você. Por quê? Porque você é importante pra mim. Porque eu respeito e valorizo o seu tempo. E eu quero entregar o meu melhor conteúdo pra você. O meu melhor conteúdo pra você. Então o que nós temos de mais precioso. Não é a nossa família. Não é o nosso trabalho. É o seu tempo. E você decide o que você faz com o seu tempo. Do mesmo jeito que eu decidi aqui estar agora doando o meu tempo pra você. Você decide passar seu tempo com quem? Com pessoas que te exploram? É uma decisão sua. Mas daí não fica reclamando que tá cansada. Se não é isso que você quer, tome uma decisão e faça escolhas mais seletivas aí. Mas literalmente uau pras suas amizades. Combinado? Próxima pergunta. Canal da Mi. Ele fala sim que é uma crítica construtiva. Mas é sempre que vai falar comigo é criticando. E se essa pessoa for o meu cônjuge? É. Vou até pensar pra responder. A pessoa sempre fala com você te criticando. Primeira coisa que eu penso é. Será que essa pessoa sabe falar de um outro jeito? Porque nós aprendemos a nos comunicar. Será que não? O jeito que ele aprendeu na vida é desse jeito. Bom, ele pode aprender de outro jeito. Aproveita. Faz o curso Minha Melhor Versão junto com a pessoa. Eu tenho vários alunos casais que fazem juntos. É o poder. Um ajudando o outro a se desenvolver. Agora. Não. Ele não tá afim de aprender. Ele não tá afim de se desenvolver. Aí você tem que tomar uma decisão. Se você aceita isso ou não. Tá bom? E eu quero deixar claro aqui nesse episódio de hoje. Que eu sou a favor do matrimônio. Mas eu também sou a favor da felicidade. E ser feliz no matrimônio não quer dizer que a vida é perfeita. Linda, maravilhosa. Que nunca vai ter problema. Que nunca vai ter dificuldade. Não tem nada a ver com isso. É você saber lidar com os seus relacionamentos. Com pessoas que são diferentes de você. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aí. Hashtag matrimônio. Karen. Karen Rosler. Chique seu nome, né Karen? Gostei. E quando essa pessoa que te põe pra baixo. E que te critica o tempo todo. É seu chefe. Como ser seletiva com o seu chefe? Karen. Você pode ressignificar o que o seu chefe fala. Toda vez que meu chefe vem me criticar. Isso me empodera cada vez mais. Toda vez que meu chefe vem me pôr pra baixo. Isso me deixa ainda mais forte. O poder não tá no seu chefe. O poder tá em você. Segunda coisa. Faz aí um trabalho pra você crescer. Se desenvolver. Desenvolver sua liderança. Desenvolver. Ó. Vou falar uma coisa aqui pra você. Deixa eu abrir aqui uma planilha que eu tenho. Dentro do curso Minha Melhor Versão. Eu gravei várias palestras. Fora o curso inteiro. Eu gravei várias palestras de bônus. Uma delas. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Como lidar com comportamento agressivo. Como corrigir as pessoas sem magoá-las. Como dar feedback. Como ouvir mais a sua voz sábia. Todas essas palestras aqui vão te ajudar. Então o que eu digo pra você? Do fundo do meu coração. Faça o curso Minha Melhor Versão. Aplique tudo que você aprender lá dentro. Fortaleça sua autoestima. Sua autoconfiança. Aprenda a lidar com pessoas com esse perfil. Porque você tá nesse trabalho hoje. Tem esse chefe. Você vai mudar de trabalho de empresa. Provavelmente vai ter outra pessoa lá. Com o perfil mais difícil também. E aí você vai saber lidar com isso. E aí você fortalece tanto a si mesmo. Que de repente você nem fica trabalhando aí. Mas mudou de empresa. Vai ter um outro chefe desafiador. Você vai saber como lidar. Combinado? Próxima pergunta. De quem é? De quem é? Vitória Cristina de Oliveira. Gislena Esquerdo. Melhorei muito o referente autoestima. Mas tem o colega de trabalho. Que é essencial para o funcionamento dele. E essa pessoa quando me vê. Sempre me testa para o negativo. Fico o resto do dia muito mal. Pensando e pensando que sou péssima. No dia seguinte acordo. Levanta a poeira. Mas quando vejo. Sinto toda a negatividade novamente. Como posso melhorar isso? Só com essa pessoa me sinto mal. Abraço. Vitória. Mesma dica que eu falei há pouco. Para Karen. Sobre você ressignificar quando alguém te critica. Por exemplo. Esse cara. Vamos supor que esse cara é o Wilson. Você vê o Wilson. Bum. Ele te põe para baixo. Ele fica ali. Te falando coisas negativas. Cada vez. A partir de hoje. Eu tomo a decisão. Cada vez que o Wilson vem com esse papo. Eu me sinto mais forte. Cada vez que o Wilson vem com essa historinha. Me criticando. Tentando ser negativista. Eu me fortaleço. Eu trago a tona. A minha melhor versão. E aí você vai se tornando. Sabe assim. Tipo. Imparável. Forte. Sua melhor versão mesmo. No comando o tempo inteiro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. É a seguinte. Se o cara vem te falar isso. Deixa até eu abrir um pouco mais. Pessoas que convivem com você. Que tudo te puxam para baixo. Que só te coloca. Sabe assim. Numa posição inferior. Muito provavelmente. 99,99999% da chance. É que essa pessoa tem autoestima tão baixa. Tão baixa. Tão baixa. Tão baixa. Tão soterrada. Tão soterrada. Tão soterrada. Que ela faz isso. Por quê? Porque se você estiver bem baixinha. Você não vai perceber que ela está se sentindo assim. Eu falo isso mais na minha melhor versão. Mas já fica com isso aí na sua mente. Tá? Quer saber mais do curso Minha Melhor Versão? Clica aí, gente. Vou falar. O curso Minha Melhor Versão é... É uau. Tá aí pra você agora. Vamos lá. Carol Lima. Gislene. Minha avó é uma pessoa que sempre recebe notícias ruins da TV e das pessoas. Sempre tá com pessoas que a fazem críticas. E se autocritica e critica os outros. Principalmente todos são piores que elas e errados. Se põe pra baixo todos os dias. É uma pessoa que só pensa nas pessoas da família que faleceram e nas doenças que tem sendo idosa. Sempre triste, pensando nas situações e não faz nada pra mudar. O que faz pra mudar essa situação pra melhor? Obrigada desde já, sucesso. Carol, foca em você. Foca em cuidar de você. Dá de presente o curso Minha Melhor Versão pra sua avó. A minha avó não vai assistir curso online. Vai, amada. Vai sim. Aproveita que tá o quê? Na época do Natal. Dá de presente pra ela. Você entendeu? Eu tenho um aluno meu de um curso online que... Hoje ele deve ter 88 anos. Mas quando ele fez a matrícula, ele tinha 85. 85 anos. Então não tem idade pra se desenvolver, não. Dá pra ela o curso Minha Melhor Versão. Mostra pra ela o meu canal do YouTube. Ajuda a sua avó a se desenvolver. Mas assim, foca em você. Entendeu? E outra coisa, gente. E seleciona o que vocês assistem, né? Na TV, na internet. Tem coisa que não presta pra nada. Tá bom? Fernando Almeida. É errado se sentir superior aos outros por coisas que fazemos e os outros não? Exemplo, dedicação, conversas, leituras, cursos, etc. Não, Fernando. Você pode olhar e falar, pô, eu mando melhor do que o Wilson nisso daqui. Agora não vai ficar humilhando o Wilson também. Porque se você faz isso, sua autoestima tá baixa e você tá precisando se autoafirmar. Aí o buraco é outro. Jess Souza. Então, eu sou bastante sensível, mas amo ler romance. Isso é algo que prejudica emocionalmente? Depende, Jess. Você leu romance e fica querendo viver aquilo. Ó a minha cara pra você. Ah, Gi, tô no podcast, não consigo ver sua cara. Pensa numa cara tipo de... Hum? Que merda é essa? Não é assim, tá? Não é assim. Então, você que vai saber se pode prejudicar ou não. Pode prejudicar? Pode. Se você ficar fantasiando. Ou não. É o momento pra passar o tempo, pra você descontrair. Beleza. Rosana Santos perguntou. E o que fazer quando a pessoa que convive com você fica a vida inteira te lembrando do seu erro? Aí é de cagar, viu, Rosana? Puta que pariu. Aí é uma bosta. Pronto. Falei. Ah, porque é mesmo. Ninguém merece você conviver com uma pessoa desse jeito. Bom, decide se você quer conviver com ela desse jeito ou não. Esse é um ponto. Segundo ponto, chega pra ela e fala assertivamente. Fala. Eu me sinto brava, triste, chateada, magoada quando você me fala esse tipo de coisa. Ó, assertivo. Não é falar assim. Você me deixa chateada quando você fala essa... Não. De forma assertiva. Tem conteúdo no YouTube gratuito que eu falo de comunicação assertiva. E óbvio, no Minha Melhor Versão tem tudo profundo lá pra você com passo a passo. Inclusive com um teste completo pra você descobrir se o seu tipo de comunicação está passiva, agressiva ou assertiva. Qual é o passo a passo pra você ter uma comunicação assertiva. Mas isso daqui é o que eu digo pra você. Tá bom? Tenha uma comunicação assertiva com essa pessoa e depois você decide se você quer continuar com ela ou não. Mas viver com alguém assim é de cagar. Pronto. Próxima pergunta. Tenho uma pergunta para a Gi. O que faz... Tá aqui. Vou fazer, amor. A pergunta... O que fazer quando nos preparamos pra vitória? Aguardamos algo com muita esperança e vontade e de repente não dá certo. Como ressignificar? Você não precisa nem muito ressignificar, não. Você só responde pra você mesmo. Qual foi meu aprendizado com isso? Qual é a bênção escondida no meio desse não sucesso? Quando você para pra responder pra você mesmo quais são os seus aprendizados, mesmo com aquilo que não deu certo, você se empodera. Fica mais forte pra ir pro próximo nível. E eu pergunto pra você, com tudo que eu compartilhei aqui hoje. Qual é o seu aprendizado? Pega os seus aprendizados e faça um plano de ação. Não é o tanto de informação que você tem que faz você ter uma vida mais uau ou não. Mas é o quanto de informação boa você tem e o quanto você entra em ação. Lembra, é novo aqui, se inscreva. Deixa seus comentários, suas perguntas. Tá aí o link pra você participar das próximas lives. E eu avisar você pelo e-mail, pelo WhatsApp, tem podcast, tem Instagram, tem o curso Minha Melhor Versão, que é algo mais profundo. Eu vou amar ter você como meu aluno. Agora, ó, quais são os seus aprendizados? O que é que você vai pôr em ação hoje? Em prática? Hoje. Beijos. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.